Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o jiba-jiba ou com o Gilberto Amaro do Nascimento. Estou aboliste o Gilberto Amaro há muito tempo, né? É incrível isso, porque... Estou na hora do documento, assim, e tal. Mota o nome, aí eu... Ah, tem que pensar. Tem que pensar e dizer, né, tal. E eu tenho que pensar que eu tenho que dizer que o nosso endereço eletrônico para as pessoas fazerem contato é primeirapessoa.tv.com.br e avisar que nós estamos no Facebook. Vai lá, Facebook, primeira pessoa, estamos lá. Vamos lá, jiba. Eu perguntei se, para ti, o supapo foi enterrado, foi esquecido lá em Pelotas, na medida que não tinha mais o negro escravo. Olha, isso é uma história que é assim, que a gente sempre fala da apropriação indébita da cultura. A história do supapo, do resgate, dessas coisas, foi... O conhecimento dele, ele foi através da escola de São Belão de Pelotas, quando eu tomei conhecimento da existência deles. Não tinha senzala, não tinha nenhuma dessa história. A rigor, como é que ele surgiu... Então ele nunca deixou de ser usado em Pelotas? Não, aliás, ele foi, ele era usado, quando ele começou sendo usado, em Rio Grande. Porque a primeira escola de samba do Rio Grande do Sul é a General Vitorino de Rio Grande. Então ali, o cara tocava o supapo. Mas a cidade de Pelotas, Rio Grande, são duas cidades, são irmãs siamesas, né? Então eu sempre confundi Pelotas, Rio Grande, Rio Grande, Pelotas. Quer dizer, surgiu uma coisa num lugar, surgiu... Sempre tem uma dicotomia onde é que surgiu determinada coisa primeiro. Então as escolas de samba que apresentaram o supapo. Era elas que apresentaram. E quando eu era gudinho, já tinha escola de samba? Sim, sim. Eu era criança e tinha escola de samba. Em 1948. Lá em Pelotas, sim. Rio Grande, é. Por isso que eu digo, as duas cidades mais brasileiras do Rio Grande do Sul. Às vezes eu chego a me atrever se essas duas cidades não existissem. E a metade do Sul, que é a colonel portuguesa, talvez o Rio Grande do Sul não sei o que seria, né? Porque é essa que segurou o cheiro de Brasil. Como eu disse a diretora assim, agora que eu estou vendo que essa cidade... Não viu o que ela fala? Não sei se tem uma parte que ela fala. Que ela tem uma pessoa que não é daqui. Que ela chegou e disse assim, bah, essa cidade tem jeito de cidade de Brasil. Não é que seja boa nem ruim. Não é comparação de melhor nem pior. E olha o que ela diz aqui. Ela veio fazer essa matéria contigo, porque tu fazes parte deste projeto, né? As Veias Abertas da Música, Visceral Brasil. Ela diz assim, ó. O poeta, percussionista, cantor e compositor representa a força da cultura negra do Rio Grande do Sul. Uma parte essencial da raiz musical brasileira. Brasileira. É, quer dizer, então como é que tu está num país? Como é que vai negar a raiz cultural desse país? Então você não está nesse país, não é? E nós, eu sou gaúcho, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou brasileiro. Agora, por que que esse tambor só tinha aqui? Porque em cada lugar que os negros foram, eles construíram os seus tambores. Por exemplo, a gente sempre diz assim... Eles vieram sem tambor, sem nada, né? Fizeram aqui os seus tambores. É um fenômeno, eu sempre digo que talvez... Eu vou puxar para o meu lado, né? Eu digo que a cultura africana, talvez seja a mais ortodoxa, seja a mais profunda. Uma das mudanças com a oriental também, que é uma profundidade impressionante. Porque ela consegue coisas transcendentais. Primeiro, o negro saiu da África, zerado. Eles tinham que ficar praticamente nus, enrolar um pano neles e atirar dentro de um navio. Antes, eles tinham uma árvore, que era a árvore da memória, que eles eram obrigados a dar não sei quantas voltas naquela árvore, para apagar, esquecer, tudo que... Toda a cultura que eles tinham, tudo que eles tinham, foi para vir para o Novo Mundo. Chegavam no Novo Mundo, aonde eles chegaram, espalharam pelo mundo todo, né? Eles reconstruíram a África, fora da África. Então, eles diziam, ah, esse instrumento veio da África? Não, não veio nada da África. Tudo foi construído como se fosse na África, mas fora da África. Quer dizer, esses caras fizeram a África na memória. Isso aí é uma coisa impressionante. Ninguém consegue fazer isso. E depois teve, na Nigéria, aí eu ainda tenho um vídeo, assim, que é na Rota dos Orixás, que tem várias, eu tenho várias coisas concretas, entre umas é essa, que um ritual na Nigéria, um ritual religioso na Nigéria, na mesma hora, tinha o ritual, em Recife, com o mesmo movimento, sem nunca terem falado. E aí, agora, nessa época da internet, botaram os dois, os dois Babaluxás, os dois Babaluxás, em conversa, e eles ficavam se comunicando, um conversando com o outro, sem nunca terem conhecido, sem terem falado, na linguagem urbana. como é que pode, como é que consegue? Como é que o negro conseguiu transmitir a sua cultura, irradiar a sua cultura por todo o planeta, assim, sem literatura, só na memória? Isso aí é uma coisa transcendental. Teve um amigo meu, um amigo meu de Angola, chegasse, poxa, se você chegar lá em Angola, tira você ali no meio, você está lá. Entende? É igual, é igual a qualquer lugar do mundo. Outra coisa que o negro tem é o ritmo. Esse ritmo, assim, é essencial, quer dizer, então, isso é, são raízes, são coisas formadas, então, isso é de difícil entendimento para o homem branco, exatamente, porque ele sempre, tudo que não faz parte dele é exótico, é diferente. Mas falando de inapropriação, quer dizer, o branco, de repente, foi semiscuindo. Claro. Quer dizer, hoje no carnaval nós estamos presentes. Sim. Hoje, inclusive, no toque do sopapo, eu vi no filme aquele, tem muito branco. Tem, exatamente. Não, eu acho, não, 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 e é para ser, e é para ser assim. É o normal. Eu só gostaria que a pessoa tinha que entrar, e entrar. Não precisa analisar muito. É conviver com naturalidade, não é? Assim, por exemplo, não é como se fosse uma coisa exótica, é um processo natural. Gilberto, tu estava sempre fugindo dessa, porque eu quero saber a história do sopapo. Tá. Tu, inclusive, fizeste todo um projeto, que é o Cabobu. Tá, agora traduza o Cabobu, porque eu acho que os nossos telespectadores não sabem necessariamente o que que é. Eram os três tocadores de sopapo. Tá. Como é o nome deles? Cacaio, Boto e Buxa. Tá. Cabobu. E tu que inventaste, então, o projeto Cabobu, que eram os três maiores tocadores do teu tempo de criança, deve ser. É, era um dos trocadores, mas é porque, foi uma, foi uma, digamos, foi um pretexto para um, para um resgate, para uma retomada. Porque foi assim, ó. Eu vivia contando essa história, mais ou menos, que eu estou falando, que lá tem, porque tinha uma escola de samba, de Rio Grande e Pelotas, que o samba, que o samba do Rio Grande do Sul, um samba muito maravilhoso, que a gente não está tocando mais daquele jeito que a gente toca, exatamente por isso. Então... Como é que é? Não está tocando do jeito que a gente toca? Não, não está tocando do jeito que era tocado. Ah, tá. Porque, aí já somos, já me foge assim, da capacidade de saber por que que não está sendo tocado o samba como ele é. Vocês não estão respeitando as origens nossas. Exatamente. Então, 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 então era tão maravilhoso o carnaval de Pelotas-Rio Grande, que eu vi, naquele tempo, risadinha, Erivelto Martins e passar o carnaval em Pelotas por causa do ritmo, por causa do samba. Imagina o que que era. Tá. E a gente via tocando e tal. Quando eu era que ele estava, eu cheguei em, em, em Porto Alegre, e, não me esqueci do sopapo, não, 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 eu comecei a ver os blocos aqui, eu era criança vendo os blocos aqui e tal, mas ia passar o carnaval em Pelotas e ficava na, naquele vendo os, ah, Porto Alegre não tem o ritmo, não tem o ritmo aqui que tem e tal, tal. E eu vivia dizendo para a turma, da turma, para chegar no Cabo Buque, para chegar no Cabo Buque, eu vinha dizendo para a banda que tocava comigo, vocês têm que ver que lá em Pelotas tem o pessoal que toca sopapo, que faz isso, que faz aquilo, contando a história. Aí eu fui fazer um show em Pelotas no Dia do Trabalhador, lá no Parque do Trabalhador, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, mais de 20 anos, e vinha contando, ah, vocês vão chegar lá, vocês vão ver os caras tocando, eu não sei o que e tal, chegamos lá, não tinha nenhuma pessoa tocando, não tinha nenhum cara tocando. Aí eu cheguei no palco, eu estava alguém tocando, aí eu cheguei, isso aqui deu sopapo, aí os caras não sabiam nem o que eu estava falando, aí eu disse, pô, alguma coisa muito séria está acontecendo, o que aconteceu? Eu digo, aconteceu alguma coisa muito, que a gente tem que ver, não pode, não pode ter acontecido. Aí foi a hora que veio, temos que resgatar esse instrumento, porque é impossível, ninguém, o lugar, da origem do instrumento, as pessoas, a meninada que está tocando, nem saber o que a gente está falando. E tu não tinhas um sopapo aqui ainda? Tinha. Ah, tu já tinhas? Ah, não, quando eu fui eu já toquei, não, eu sempre toquei, fazia 50 anos que eu toco ele agora. No tempo do canta-povo eu já tocava, né? Sim, então tu vieste de pelotas com o sopapo. Sim, por quê? Porque na minha cabeça, na cabeça, não era uma excentricidade, era uma normalidade, sabe? Era um tambor, um instrumento, que eu achava que todo mundo tinha, que qualquer pessoa tocava, que não era uma exceção. Para mim não era uma exceção, era o normal. Quando eu descobri que as pessoas já tinham sido abolidas, porque já tinham se, como é que dizia assim, evoluído, entre aspas, porque como é que é a evolução? Evoluída é dizer assim, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, vamos tirar aquilo. Vamos copiar o que eu não faço. Vamos copiar os outros. E aí perderam a originalidade, perderam a atração principal, que era o jeito dele ser. E tinha a minha amiga, a saudosa Sônia Duro, a Sônia Duro, que aí falei para ela assim, como é que a gente faz para resgatar esse instrumento? Porque nessa época, eu estava trabalhando, eu era assessor do Pilavares. Assessor para assuntos de afrodescendentes. Não, assessor em especial, assessor cultural. Eu era um pensador da cultura do meu amigo, do meu imortal, Luiz Paulo de Pilavares. Aí eu cheguei e disse, Paulo, Pila, nós queremos construir esse instrumento que é típico aqui do Rio Grande do Sul, que é tal, 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 tal. Aí a Sônia, pá, vamos fazer, quem sabe a gente faz uns 10 instrumentos. Aí o Bemberardi, disse assim para mim, Giba, eu conheço, a minha mãe sabe lá em Pelotas que tem um artesão que faz instrumentos. Aí vamos fazer, eu digo, então, Sônia, vamos fazer um projeto, vamos andar a fazer 10 papos. Aí a Sônia, não, vamos fazer 40. Então, estava a ideia, isso é bom, porque a cultura é exatamente, a cultura é cultura exatamente quando ela, ela de um, ela vai para 10. Então, vamos fazer 40. Aí passamos a ideia para o Pila, o Pila topou a ideia. Aí teve duas coisas, o momento que o Pila topou a ideia, uma turma, já começou a puxar para trás. Dentro da secretaria? Sim. Para afastar que tiraram ele, depois, não foi? Lembra? Então, já começou aí. Então, então, aí começou em casa já. Rasgaram o Pila, tu puxavas para frente, alguém puxava para trás. É, o Pila, porque se o Pila tivesse, o Pila seria o maior adicente cultural do Estado, se a turma não tivesse puxado ele. Mas assim mesmo saiu o projeto. Saiu, saiu, não, saiu. Vocês fizeram mais importante, fizeram oficinas. Fizemos dois, várias pessoas aprenderam a construir o supapo. É, aprenderam, porque foi assim. Então, aí nós achamos o mestre Batista, que era, que tinha um grupo de percussão, mas que ele não tocava supapo também, não tinha ali também supapo, mas ele sabia, ele era artesão, ele sabia construir. Então, pedimos para ele construir supapo. Fizemos um contrato com ele para a secretaria e construímos 40 supapos. Durante o ano que nós estávamos construindo supapo, paralelamente a isso, eu fiquei viajando semanalmente a Pelotas para os fins de semana encontrar a turma que estão construindo supapo, para fazer as oficinas e criar o grupo, já foi criado o grupo de dança também, que é o grupo Odara, esse que está aqui. Ah, Odara. Que foi criado justamente no toque, na dança e na percussão. então foi um movimento que foi se integrando naturalmente, porque Andara disse assim, se esse projeto for realmente um projeto cultural, ele vai automaticamente agregando as outras forças e foi acontecendo, exatamente foi acontecendo. E aí